Música Olá pra você que acompanha a programação da TV Câmara, muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais uma entrevista e hoje recebendo aqui nos estúdios a foto jornalista Amanda Rocha. Amanda, muito obrigado pela sua presença. Vamos falar sobre o lançamento do seu livro, né Amanda? Sim, obrigada você aí pela oportunidade também de falar sobre o livro, né? E vamos lá. Como chama o livro? Qual o nome do livro? Então, é um livro de fotografia, um foto-ensaio, chama Imagem no Museu do Sonho, uma visão imaginária de Sandman. Foi um reflexo do meu projeto de conclusão de curso, né? Em 2010, me formei em jornalismo na USP. E desde aquela época eu já vinha matutando a ideia de fazer um fotolibro, né? Porque ele já tinha perfil. Então, consegui agora em 2014 concretizar através da Lei de Estímulo à Cultura, né? De Bauru, de 2013. E estou lançando ele agora no dia 12 de dezembro, na Casa Ponce Paz, às 20 horas, aqui em Bauru. E para a gente entender um pouquinho o processo de construção desse livro, a gente tem que voltar então para a sua faculdade, né? Para a sua graduação em jornalismo. Como é que você se enveredou para a foto? Porque no jornalismo existem algumas áreas, né? Você pode gostar de rádio, de televisão, ou de foto, ou de impresso, né? Como é que você já, antes de entrar na faculdade, você já gostava de fotografia? Então, foi uma descoberta mesmo no curso, né? Eu estava buscando também identificação com o jornalismo. Sempre gostei de escrever também e tal. Mas aí eu descobri a fotografia, né? Nas aulas de introdução com a professora Joyce Guadagnus, que foi minha orientadora. E é uma grande amiga hoje também. E aí me identifiquei. Então, eu comecei a escrever com luz, então, né? Fotografar. Foi muito bacana. Então, em 2009, que eu comecei, na verdade, esse trabalho. Peguei algumas temáticas. Ainda você estava na faculdade. Estava na facul. Me formei em 2010. E aí, eu comecei a pensar nos temas. Sempre gostei muito de história em quadrinho, né? Porque o livro, ele é sobre Sandman. Sandman é um personagem de uma história em quadrinho, do Neil Gaiman, né? E ele é o sonho. Ele é conhecido como Sandman, o sonho. Mestre dos sonhos, né? Que ele habita o sonhar. E sempre lia esse tipo de literatura, né? A literatura, esse tipo de história em quadrinho, né? Ela tem essa característica da novela gráfica. Foi uma das que consolidou o gênero de novela gráfica para HQ, literária, né? Com temática adulta. Então, aí, são temas nessa HQ que eu peguei. Porque o Sandman, ele faz parte de uma família conhecida como perpétuos, né? Ele é o guardião do sonhar, que é o lugar para onde a gente vai quando a gente sonha. Então, ele que manipula, que faz o nosso sonho, o nosso pesadelo também. Porque sonhar também tem pesadelo. E ele tem uma família chamada de perpétuos, que são os temas que eu trabalhei no livro. Que é desejo, destruição, morte, delírio, desespero, sonho e... Deixa eu ver se faltou algum. São sete temas. Deixa eu ver se eu não esqueci aqui. É delírio, desespero, desejo, morte, destruição, sonho e destino. Então, eu comecei na faculdade em 2009, com isso daí. Eu pensei, assim, em dois temas. Foi desespero e delírio. Isso no início. No início. Um trabalho acadêmico. É, assim, foi na aula de introdução à fotografia. Pensei, vamos fluir alguma coisa livre, assim. A professora, na época, já se deixou bem à vontade com essa questão. Então, dentro da aula de fotografia, eu fui desenvolvendo essa temática. Sem pensar, assim, no conjunto da obra ainda. Aí, depois que eu realmente me apaixonei, mesmo pela fotografia, eu falei, bom, vou fazer, então, o meu TCC dentro desse universo do Sandman, que eu comecei agora, né? Em 2009, com máquina analógica. Então, assim, eu comecei bem, bem, assim, com equipamento analógico, né? Então, assim, trabalhando com revelação. Foi muito legal, né? Foi muito bacana, assim, esse envolvimento e esse conhecimento também, né? Da máquina, assim. Então, foi uma entrega, assim, né? Com a fotografia. E depois comecei com a digital em 2010. Fazendo já sobreposição de imagem. Então, assim, algumas sobreposições de imagem eu fiz também com analógica na revelação do laboratório. Foi um laboratório mesmo, mesmo. Experimentos. É gostoso, né, esse contato? É muito legal. Foi muito bacana. E para transformar isso, como é que foi o processo de transformação, então, da sua visão que você tem dessa história em quadrinhos que você se inspirou e tirar do HQ e trazer para um trabalho, para a sua fotografia? Como é que você relacionou esse trabalho do Sandman com a sua fotografia? Foi um processo natural, assim. Não sei te explicar, assim, concretamente. Foi uma inspiração, né? Assim, que eu pensei em temas. E, assim, também sempre gostei muito, né? De história em quadrinhos, enfim. Dessa análise da sequência, né? Do fotorromance também. Então, fui atrás também, pesquisei algumas coisas, assim, relativas a esse universo, né? Do fotoensaio. Do ensaio. E foi muito natural trazer isso para a fotografia, né? Você pensou as fotos? Porque é isso que eu estou tentando entender. Ah, tá. Você pegou o tema. Fale um dos sete temas que você tem aí. Vamos pegar sonho. Sonho. Você saiu um dia, pôs a máquina na bolsa. Eu não sei se você usou modelo, como é que foi. Eu queria que você explicasse esse processo. Até chegar lá, você foi pensando a foto. Ela é uma foto espontânea. Como é que funciona essa questão dentro do seu livro? Olha, foi uma coisa muito, assim, espontânea mesmo. Foi uma coisa... Foi uma entrega, assim, das pessoas que trabalharam comigo também. Teve mais gente, então. Entre as modelos. Foram amigas, né? Sim, teve... Foram mais ou menos umas seis pessoas, assim. Cada uma num tema. E tem uma que fez dois temas. Então, assim, foi um trabalho muito bacana, assim, que eu desenvolvi com elas, né? Sem essas pessoas também, acho que eu não teria esse resultado. Porque elas se entregaram mesmo, né? Ao assunto. Então, algumas coisas foram pensadas, né? Retro projetadas. Porque eu não trabalho, assim, com Photoshop, né? Eu sou... Você não usou? Não. Não. Não é nada. Dá pra falar que não usou mesmo? Não usei nenhum programa de edição. Coisa básica, sem dar um contraste e tal. Mas, assim, não fiquei manipulando a imagem, né? Através de programas, como Photoshop ou Lightroom. Então, foram coisas, assim, pensadas também. Claro, teve algumas coisas, mas foi muito assim. Ao mesmo tempo, fluiu, sabe? Que nem o sonho, né? Dá pra dizer que elas eram planejadas, mas não pensadas. É, mais ou menos assim. Foram coisas que foram acontecendo. Por exemplo, uma que eu tava em cima numa caixa d'água. Não me pergunte por quê, mas eu tava lá fotografando. Não era pro trabalho. É isso que eu queria entender. Não, não era pro trabalho. Você não foi lá na caixa d'água pra fazer o seu trabalho. Não, não. Eu tava numa caixa d'água. Era uma vista legal, assim. E, no caso, eu tava com a Lu. A Lu Caposse, que foi uma grande parceira, que fez destino e algumas imagens de sonho. E ela é uma pessoa muito alta. E tem uma grande expressão também corporal. Bom, enfim. A gente tava nessa caixa d'água, e tava um sol, assim, um céu azul. Aí a caixa d'água tava transbordando, a água caindo. E deu um reflexo lindo do céu azulão, assim, no chão. E ela se subiu, assim, em cima de um... Tinha um negocinho ali. Se dobrou. E a foto apareceu ali. A sombra dela. E ficou muito legal, porque o cabelo dela ficou de uma forma, de ponta cabeça ali, que remeteu muito ao personagem de Sandman, né? Ao sonho. E isso foi muito fantástico. Foi um acaso, assim, do imaginário, né? E, então, assim, aconteceram algumas coisas nesse sentido. Então, eu fui trabalhando. Fui em alguns lugares de Bauru, por exemplo. Eu fiz o tema de destino com a Lu na ferrovia. Então, fiz algumas coisas ali. Mas foi tudo assim. Chegamos lá e fomos olhando o lugar e integrando. Aí você já saiu pra fazer o trabalho. É, e aí fomos fazendo. Mas, assim, foi uma coisa muito espontânea mesmo, sabe? Foi de... e acontecendo. Então, foram alguns locais que a gente visitou. A morte, que é o tema também. Uma morte lúdica. Uma morte, assim, pós-punk, digamos assim. Que tem também essa influência do gótico na obra do Gaiman. Ela... A gente fez no cemitério do Lauro de Souza Lima, né? Que é um lugar muito onírico, digamos assim. Um lugar, assim, ao mesmo tempo que ele é desolado. Uma coisa meio abandonada. Aquela coisa do fantástico, do fantasma, assim. Foi um lugar, uma experiência muito legal também, assim. Ficou uma coisa lúdica. Não ficou aquela coisa pesada. Ah, a morte a gente já pensa que é uma coisa... Funda, porque assim... Mas foi uma coisa mais leve, assim. E trabalhei também com uma amiga lá. Que se identificava também com o personagem. Então, foi uma entrega, assim, das pessoas muito bacana. Assim, que colaborou com a captação das imagens, né? Com o fazer. E como é que foi o processo depois disso? Porque você fez... Deve ter captado várias imagens, né? Então, foram várias. São muitas fotos pra você selecionar a escolhida que vai compor o seu livro. Como é que é essa fase? Então, foram, assim, foram milhares de fotos, assim, né? Ainda não é isso que eu tava num processo de me dar o melhor também. E buscar, tentar errar. Foi trabalhoso. Nossa, foi muito trabalhoso mesmo. Selecionar, né? A princípio, eu queria fazer sete de cada personagem, porque são sete perpétuos, né? Mas acabou fugindo um pouco, né? Fiz mais. Porque tinha muito material também. Então, eu fui escolhendo, assim, ângulos, coisas assim que não repetiam, né? Tomadas. E teve uma coisa curiosa, o que aconteceu? Eu perdi essas imagens. Tinha um notebook, foi roubado. Eu não tinha feito backup. Então, assim, muitas fotos, assim, inéditas, assim, que eu nem sei mais como eram essas fotos, assim. Você teve que refazer? Não, não tive o que fazer, mas aí eu tinha algumas salvas, porque eu tinha entregue já o meu TCC. Então, eu tinha que ser gravado com essas fotos. Então, as que saíram no TCC estão aqui, todas. E mais algumas que eu fiz, né? No decorrer aí de 2010 agora até 2014. Fiz algumas também. E sobraram algumas que não estavam nesse note aí que eu perdi. Então, assim, perdi não sei quantas fotos, assim. Foi muito impactante ter perdido todas essas fotografias. porque daria para fazer até um outro ensaio, sabe? Criar outras coisas também, assim, mas é... Não faz tempo já que foi. Isso foi em 2011, acho. Já deve ter formatado. Foi em 2011, foi em 2011. Não existem mais essas imagens? Não, não existem. Uma dica para os fotojornalistas, os fotógrafos. Que marcada. Faça backup do seu material. Essa você aprendeu. Não, essa foi patrão. Deve ter uns três ou quatro backups agora do seu... Não, tenho. Agora tenho. Foi uma marcada mesmo. A gente nunca imagina que pode ser roubado, enfim. Aconteceu. Mas está aí. E depois que você conseguiu selecionar tudo, como é que foi montado o livro? São 120 páginas, é isso? São 120 páginas. Então, eu separei pelos temas, né? Esse aqui é uma prova do livro, tá? Então, ele não está colado ainda, né? O livro chega agora, nessa semana. Então, assim, tem um texto de introdução, né? Explico também como foi feito, como são processos, que chamam os passos das imagens, construindo sonhos e pesadelos. E depois desse texto, desculpa te interromper, depois desse texto, não tem mais texto no livro inteiro? Não, tem um antes, anterior esse, que é o prefácio da Joyce, né? Godagnus, que foi a minha orientadora. Ela conta também um pouquinho, né? Do percurso de me acompanhando e tal. E depois, eu fui montando com os temas, né? Eu fui escolhendo, na verdade, Delírio, Abre, que são as fotos, assim, de 2009. Delírio e Desespero, né? Que são as fotos mais antigas. Mas, por exemplo, essa que abre o Delírio aqui é de 2014. A do peixe. É, a do peixe. Porque o peixe é um símbolo do Delírio. Cada um tem um símbolo. Alguns eu coloquei, mas algumas que eu ressignifiquei também, né? Não fui fiel, assim, fiz uma cópia, assim, do personagem, né? E aí, foi, foi, eu fiz com a Canal 6, né? Editora Canal 6 aqui de Bauru. Foi uma editora muito bacana, que trabalha também temas acadêmicos. E não só, aí eles fizeram um projetinho gráfico, né? Ficou trocando ideia, foi muito bacana também. Muito, assim, abertos, solícitos também para estruturando o livro. E quando chega o livro agora, lógico que é uma prova ainda, ele não está colado, mas quando você pegou esse material na mão, que vê no computador é uma coisa. O projeto é totalmente diferente quando você sente ele na sua mão. Como é que foi a sensação? Ah, foi, foi muito bacana. Ficou do jeito que você queria? Ficou, ficou. Eu me surpreendi também, assim, com o resultado, assim. Ainda estou namorando o livro, né? Assim, é uma coisa, assim, porque é um esforço que a gente faz, demanda da gente pensar o livro, as fotos, a diagramação, será que essa entra, essa não entra, né? Então, assim, tem fotos, assim, que eu quis colocar também, que são fotos mais cruas, mas também mostra esse desenvolvimento do meu olhar magético, né, na temática. E foi muito legal você pegar o resultado, assim, é uma... o seu filho, assim, né? E além de todo o trabalho que você tem, de dedicação, de escolher, de fazer, acho que tem a questão financeira também. Não é barato fazer um livro. Não, não. Às vezes quem está em casa tem essa noção, eu não sei quanto custa isso, mas não é barato fazer um livro, né? Não, é muito caro mesmo. O livro de fotografia, né? Ele é mais caro do que um livro normal? Ele é, bem mais caro. Por causa do papel? É, o papel, né, as cores, aí são várias provas também. É um livro mais caro, assim, eu não tinha noção, assim, né, a princípio, né? Então, fui aprendendo também sobre como fazer um livro de fotografia, né? Então, foi muito importante para você a questão do apoio cultural, do projeto. Ah, com certeza. Como é que funciona esse projeto? Então, a Lei de Estímulo à Cultura, né, é um projeto que tem uma lei de estímulo, né? E eu enviei o projeto, acho que foi no final de 2012, que era para pegar, 2013, né? E eles, assim, existem verbas para pessoa física e jurídica, né? Então, eu sou pessoa física. Então, aí, eles disponibilizam essa verba, aprovado o projeto. Acho que é feito uma escolha, uma seleção. Ah, sim, tem que passar por banca, tem que explicar, né? Assim, então, foi bem emocionante também, tem que passar por esses processos, assim, foi bem legal, né? Explicar também minha obra, né? Para o pessoal aprovar. E aí, depois, você vai trabalhando, né? Esse valor no livro, né? Você tem o valor X e tem que se encaixar. Tem que se encaixar, né? Não dá para fazer uma coisa muito grande porque vai extrapolar a verba. Não, não dá. Tanto que são 100 cópias só, né? Que, desse livro agora, eu espero, de repente, mais para frente, conseguir contato também com outras editoras, né? No ramo de foto autoral, para conseguir, depois, ter mais, também, exemplares, né? Mas, de início, está legal, assim. É uma coisa, também... Quero ver como que vai ser, também, recepção, né? Porque é um trabalho diferente. É uma linguagem mais, assim, experimental também, poética, né? É, eu confesso que eu achei muito interessante. Até pelo que você falou, a linguagem, né? A foto é uma linguagem, mas existem aquelas fotos de natureza, uma foto espontânea, do dia a dia, ou de animais. Agora, você trabalhou, você quis passar uma mensagem unindo alguns elementos. Eu achei muito interessante isso. É difícil descrever. A gente vai mostrar algumas imagens, você está mostrando durante a entrevista, mas quem tiver mais curiosidade vai ter que comprar o livro, emprestar de alguém. Vocês já pensaram, agora, nessa questão da internet, isso vai ficar disponível, de alguma forma? É, então, eu estou vendo, também, transformar ele, né? Em uma versão online, também. Estou vendo com a editora, como trabalhar essa questão. Existe essa possibilidade. Não, sim, isso vai rolar, né? Porque, também, não podemos fugir, né? Da internet, né? Do virtual. Embora não tenha... Embora o físico, né? O teu livro é outra realidade, né? Eu gosto de pegar... Até pelo material, pela qualidade do material que você conseguiu, né? Sim, sim, eu prefiro... Mas tem gente que vai estar longe, enfim, né? Tem parente fora, assim, que não vai dar para enviar para todo mundo. Então, vou ter que subir também, né? É. Agora, quem tiver interesse em conhecer o livro, como ainda não há um local específico para venda, acho que o legal é procurar você no Facebook ou... Sim, pode ser pelo Face, Amanda Rocha, né? Bauru, né? Bauru. E eu também tenho um perfil de fotografia no Face. Só que lá está escrito como Amandla, porque eu assinava com L. Amandla? Dla, é. Amandla. D-L-A, no final. É, Amanda Rocha Fotografia, ela também tem. E ainda estou vendo onde eu vou colocar aqui, em Bauru, né? A princípio. Mas eu espero aí que a galera curta e entre em contato mesmo. É, eu acho que o mais fácil é te procurar no Facebook. Sim. Você quer deixar um telefone, um e-mail, alguma coisa, ou por lá mesmo é melhor? É, pode ser por e-mail também, né? Amanda Rocha, quer dizer, Amandla Rocha, né? D-L-A, no final. D-L-A, no final, arroba.hotmail.com. E aí é só mandar, né? Tá certo. Amanda, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado pela sua presença aqui. Espero que esse seja o primeiro filhote, né? Porque você foi como um filho, né? Sim, sim. Que tenha mais frutos aí o seu trabalho. Ah, valeu. Eu espero também desenvolver outros temas, né? Eu gosto muito dessa pegada autoral, de criar imagens, né? De pensar também, lógico. E também é um acaso. Acho que é tudo uma combustão, né? Imagética, assim, então... Tá certo, Amanda. Muito obrigado pela sua presença e obrigado a você também que acompanhou essa entrevista, pela sua audiência e até a próxima. TV Câmara, se interessa pra você, interessa pra gente. TV Câmara, se interessa pra você, interessa pra gente.